A nona reunião da Rede dos Comandantes e Oficiais da Segurança das Instalações Portuárias da Associação de Gestão de Portos da África Ocidental e Central será realizada na Cidade da Praia entre os dias 1 a 3 de julho. Evento este, que é organizado pela ANAPOR, ocorre em um momento crítico empatado pelo conflito no Mar Vermelho, o qual afeta significativamente as operações portuárias e a gestão de fronteiras marítimas na região. O encontro reunirá especialistas e líderes do setor portuário para discutir temas essenciais como melhores práticas na gestão de crises, aplicação da inteligência artificial para otimização das operações portuárias, segurança marítima e aprimoramento da gestão ambiental. Este servirá também como oportunidade para a revisão das recomendações estabelecidas na 8ª reunião realizada na Costa do Marfim em junho de 2023.